Fala aí galera, eu sou o Thiago Salvador, professor daqui do Rio, meus amigos me chamam de Salva, meus alunos me chamam de Salva, e eu estou criando esse canal aí para eu poder ensinar os meus alunos o que eles quiserem aprender, matemática, biologia, física, o que eles quiserem e qualquer coisa, não precisa ser somente coisas que a gente aprende na escola, ok? Então é isso aí, curta aí, siga a gente, e o que precisar é só comentar aí embaixo, falou, abraço!